Henrique se apresentou ali no ataque, Thiago Ribeiro toca de novo para o Henrique Aí o Kleber recebe livre de marcação, bateu de fora da área, para fora A defesa do Atlético deixou o Kleber livre, olha só, teve tempo de dominar, olhar para o gol, bateu consciente no canto, mas para fora Aí o lançamento, bola para o Tardelli, bola comprida, saiu o Fábio, o Tardelli tocou por cima, vai entrando, vai entrando Salva o time do Cruzeiro Leonardo Silva fez um milagre para salvar essa bola Olha a jogada do Tardelli, toque de craque do Tardelli E o Leonardo Silva quase em cima da linha, tirou Coelho no lançamento para o Muriqui, em velocidade o Muriqui apareceu na frente do marcador, bateu com a perna esquerda e dá para fora É impressionante a velocidade que tem o Muriqui Novo lançamento para o velocista Muriqui, ele chega na frente, Tardelli está pedindo a bola já na área Muriqui na linha de fundo, boa jogada, tocou para o meio, outra vez tenta chegar na bola o Tardelli, afasta o Marquinhos Paraná Numa ótima jogada do Muriqui, rolou a bola para o meio da área, esperando alguém para escorar para o gol Escanteio a ser cobrado pelo Gilberto, bola por cima, tentativa do desvio, toque Gol do Cruzeiro Na bola levantada para a área O Gil apareceu para desviar a bola e ela foi morrer de mansinho no gol Por outro ângulo Foi pego no contrapé, o Carine, o Cruzeiro sai na frente Um para o Cruzeiro, zero para o Atlético Vem a cobrança do Coelho, vem a bola por cima, Tardelli passou pela bola, o toque, Fábio O desvio, a batida para o gol Gol do Atlético Jairo Campos do Atlético Primeiro o Fábio tirou Quase em cima da linha no toque do Jairo Campos, ele mesmo foi atrás da bola Depois bateu firme o Jairo Campos, equatoriano Um para o Atlético, um para o Cruzeiro, tudo igual agora Olha o toque errado, o Muriqui recebeu, bobeou a defesa do Cruzeiro O Muriqui por cima, para fora Leandro, vamos ver quem se apresenta Aí o cruzamento para a área, o Fábio já ia se complicando Recebe na frente o Leandro Na jogada com o Muriqui Em velocidade, o Atlético pela esquerda Muriqui tocou no meio, o Tardelli bateu Gol! Está impedido Não vale, segundo a arbitragem, o Tardelli na posição de impedimento Segundo o Bandeira O Jair Albano Félix A bola enfiada para o meio da área Olha a posição do Tardelli Posição legal Olha aqui o jogador do Cruzeiro Na parte de baixo do vídeo que dava condição de jogo Condição legal Na minha opinião foi mal anulado o gol do Atlético Olha aí de novo o lance Aí o Tardelli, já está na área o Tardelli Rolou no meio o Muriqui Caiu o Muriqui, pediu o pênalti E o árbitro fez o sinal ali para o Muriqui se levantar O Renato Cardoso Conceição considerou que não houve pênalti no Muriqui Tardelli está do outro lado Vai o Renan Oliveira O toque para o Muriqui Ameaçou, saiu o Fábio Muriqui entrou na área Levou para o pé direito Bateu A bola foi desviada A linha de fundo Outra vez no duelo ali com o Marquinhos Paraná Olha o cruzamento Vem a bola por cima Tenta bater o Muriqui e acabou furando Estava valendo tudo isso aí O Muriqui que já fez boas jogadas na partida Dessa vez perde uma chance inacreditável Bola para a área Thiago Ribeiro emendou para fora Ainda um escanteio para cobrar o Cruzeiro O Cruzeiro tem uma oportunidade lá pelo lado esquerdo O Roger na cobrança Bola para a área e o desvio Gol Leonardo Silva Do Cruzeiro Leonardo Silva O zagueiro artilheiro Cruzeiro 2 a 1 Olha o chute do Roger Gol Roger 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 o estreante Do Cruzeiro Na marca de 43 minutos O Roger com a raposa na cabeça Vai comemorar um belo gol na estreia pelo Cruzeiro O Cruzeiro faz 3 a 1 no Mineirão Do 진 ultra Gogo Do Do Do